Agora imagens exclusivas, nossos repórteres flagram a ação de traficantes na comunidade do Chapadão, no Rio de Janeiro. Os bandidos andam armados pelas ruas e a venda de drogas é feita a luz do dia. A boca do Chapadão é nova porra! Esse é o bode do bim e é nóis até o final! Atenção moradores desta droga de cidade! Dibro, 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 tá no Chapadão, tu vai escutar só o parafão! Só o parafão! Só o parafão! Só o parafão! O final é do Davi, os alemão passa mal! Só o parafão! Só o parafão! Só o parafão! Só o parafão! Esse é o bode do Davi e é nóis até o final! Se brotar no Chapadão, tu vai escutar só o parafão! Só o parafão! Só o parafão! Só o parafão! Aqui é o trem ouro, gestão inteligente! No morro do Chapadão, pila, vem que tá de frente! A atividade eu tô no escudo, de lunes eu vejo tudo, todo com a puta manilha, afinal feliz ae. Agora imagens exclusivas. Nossos repórteres flagram a ação de traficantes na comunidade do Chapadão, no Rio de Janeiro. Os bandidos andam armados pelas ruas e a venda de drogas é feita a luz. O chaboco do Chapadão é nova porra. Esse é o bode do bim e é nóis até o final. Atenção moradores desta droga de cidade. Dibro, 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 tá no Chapadão, tu vai escutar só o parafal. Só o parafal, só o parafal, só o parafal. O final é do Davi, os alemão passa mal. Só o parafal, só o parafal, só o parafal, só o parafal. Esse é o bode do bim e é nóis até o final. Só o parafal, só o parafal, só o parafal. Esse é o bode do bim e é nóis até o final. Dibro, tá no Chapadão, tu vai escutar só o parafal. Só o parafal, só o parafal, só o parafal. Aqui é o trem ouro, gestão inteligente. No morro do Chapadão, que laden que tá de frente? Atividade eu tô no escudo, de lunes eu vejo tudo. Tô do bloco da manilha, final feliz. Amém.